Sejam bem-vindos, tá começando mais um SBT, por favor, aqui do dozinho, abre. Tá começando o nosso SBT Sport aqui na tela do SBT e hoje é dia de oitavas da Copa do Brasil, as decisões começam hoje e o Corinthians vai receber o Santos na Neoquímica Arena no jogo de ida e o clássico promete ser quente, 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 como já dizia Silvio Santos, hot, hot, hot. A gente também fica na torcida para que seja um bom jogo e tem reforço para o ataque do Tricolor na quinta-feira, será? E o novo técnico do Novo Horizontino foi anunciado e quem ganha o clássico hoje, Santos ou Corinthians? Corinthians ou Santos? Vai, responde para a gente no WhatsApp, fala aí, 18991437891, da Santos ou da Corinthians? O que você acha? Manda para a gente aí, Caio Esteves? Beleza, Mariel. Como é que é? Boa tarde, tudo certo e aí? Tudo bem? Beleza, tudo certinho. Hoje é dia de clássico, mais um clássico paulista, a semana está sendo de clássicos paulistas, né? Vamos ter mais um grande jogo hoje, espero que seja um jogo tecnicamente muito bom também. Os últimos confrontos entre Corinthians e Santos foram legais de assistir, foram movimentados. Enfim, vamos ver o que vai ser. Dois técnicos estrangeiros duelando mais uma vez no futebol brasileiro. Vamos ver como que o Corinthians vai se comportar jogando em casa. Já prevejo um favoritismo técnico do Corinthians, a gente vai falar aqui depois. Mas acho que o Santos tem condições também de fazer um resultado bom para depois decidir no outro jogo. Vamos ver. E detalhe, tem Corinthians e Santos na Copa do Brasil e depois no Brasileirão também, né? No domingo. Tem dois jogos seguidos aí de clássico do Corinthians e do Santos. No sábado, aliás, né? No sábado, né? Tem Santos e Corinthians agora, no sábado e depois na outra quarta. Exatamente. Que coisa, hein? As oitavas de final da Copa do Brasil começam hoje e o Corinthians vai receber o Santos na Neoquímica Arena, nove e meia da noite. E o pensamento é, claro, fazer uma ótima partida em casa, que não está fazendo. Bora ver. O Corinthians deve buscar um bom resultado no jogo em casa, para levar uma vantagem para o jogo de volta na vila. Mesmo com a importância do clássico, Vitor Pereira deve escalar uma equipe mesclada para o confronto. Gil, Maicon e Paulinho são as baixas do timão. A provável escalação deve ser Cássio, Rafael Ramos, João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton. Duqueiroz, Cantilho e Renato Augusto, Mantuan, William e Roger Guedes. Lembrando que o Corinthians não divulga a lista de relacionados para a partida. E o sigilo também impera nas entrevistas pré-jogo. Quando estiver em campo, não sei se vou começar ou não, mas quando estiver em campo vou dar o máximo de mim. Espero sentir o mínimo de dor possível. Sei que vou começar a conviver com essa dor até recuperar 100%. Mas é algo que agora já consigo treinar, consigo correr, então não está interferindo tanto no aspecto físico. Então agora é manter o foco para esse jogo. Tenho certeza que a gente vai construir um bom resultado agora nesse primeiro jogo. Para a gente ir para o jogo da volta contra o Santos e ter um resultado positivo aqui já amanhã. O retrospecto do timão nos clássicos não é dos melhores este ano. A equipe perdeu cinco e empatou um. Hoje, a Fiel e o time precisam estar em sintonia para buscar o melhor. Como mesmo você diz, Caio, sequência terrível do Corinthians e do Santos que a gente tem nas próximas semanas. A gente tem um Corinthians que foi deveras criticado o Silvinho, mas o VP não fez mudança nenhuma. E a toada é a mesma, só que com peças diferentes. O que esperar do Corinthians para hoje? Eu acho que assim, se a gente for parar o Corinthians com o Corinthians do Campeonato Paulista, que o Victor chegou na reta final, né? Ele já pegou aquele clássico contra o São Paulo na semifinal e acabou perdendo. Eu acho que o Corinthians evoluiu como time. Tanto que a gente está vendo na tabela, o Corinthians brigando lá em cima na tabela. Hoje é o único que faz ali, bem ou mal, é o único que faz frente ali ao Palmeiras que está brigando nos pontos. Eu acho que o Corinthians hoje é favorito pela questão técnica. Eu gosto mais do jeito que o Corinthians joga hoje do que o jeito que jogava no Campeonato Paulista, por exemplo. Mas se a gente for avaliar o lado santista também, que também é um time que está evoluindo, eu acho que o Santos tem qualidades individuais que estão sobressaindo muito bem em jogos bem complicados do Santos. O próprio Marcos Leonardo e o próprio Léo Batistão lá na frente são caras que estão fazendo a diferença. Quanto ao elenco, acho que o Corinthians tem mais time, por isso que coloca o favoritismo hoje na conta do Corinthians. Mas é aquela, o retrospecto fala por si, né, Mário? O Corinthians não venceu nenhum clássico. Não venceu nenhum clássico. Todos tiveram circunstâncias complicadas. O do Palmeiras que levou 3x0, os jogadores doentes, não foi o time completo. Os outros todos do Paulista, o Vitor Pereira não estava treinando a equipe. Então assim, vamos ver hoje. Eu acho que hoje é um grande teste com relação a clássico para esse Corinthians do Vitor Pereira. É isso. E no Santos o foco é ir para cima do Corinthians. Ganhar aquele ânimo, aquele fôlego para decidir na Vila Belmiro. E tem um jogador que vai encarar a partida de hoje com um gostinho bem especial. Bora ver. O Santos vive uma fase de instabilidade. Nos últimos cinco jogos, soma quatro empates e uma vitória. O zagueiro Maicon e o lateral direito Madson são os desfalques para a partida. E Bustos deve escalar a equipe no 4-3-3 com João Paulo, Lucas Braga ou Auro, Kaique, Eduardo Bauerman e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Sandri. Léo Batistão, Johan Júlio e Marcos Leonardo. O pensamento no Santos é ter tranquilidade e calma para decidir a vaga na Vila Belmiro. Não se afobar, pensar também que tem um jogo aqui de volta. Então não querer fazer um gol de qualquer jeito lá. Fiquei 12 anos lá como futebol de base, mas agora é outro mundo, outra história. Amigos tem, mas tem que ser profissional. Dentro das quatro linhas é outros 500, então a gente vai para cima deles e é isso. Será que pode ser considerada uma lei do ex? A estreia dele com a camisa do Santos foi justamente contra o Corinthians e teve vitória. O pensamento é de que isso se repita. Contrário do que muita gente diz, eu acho que o Justo, o Bustos, ele acertou o time do Santos de uma maneira do que tem ali de material humano para ser utilizado. Muitos torcedores santistas são totalmente contrários ao que eu penso. e eu estou errado em pensar assim, porque o Santos, o material humano não é igual aquele que tinha Marinho e outras coisas. O anterior ao Bustos foi o Carilli, foi o treinador que veio antes, se eu não estou enganado. Teve depois um treinador interino, mas eu acho que esse time com o Bustos joga mais do que o time jogaria com o Carilli. Aí é mais achismo, mas a gente viu o que o Carilli fez no Atlético Paranaense, por exemplo, que ele chegou até, foi sacanagem da diretoria, mandar o cara embora com três semanas de trabalho. Mas a gente via que ele chegou e não conseguia dar resultado. No Santos foi acontecendo isso também, foi desgastando, até que ele acabou deixando a equipe. Eu acho que o Bustos tem feito uma campanha ok, se a gente for analisar como metas, né Mário? A classe ficou na Sul-Americana, que era uma meta, está brigando ali no Campeonato Brasileiro, caiu um pouco nos últimos jogos, mas assim, em cinco jogos não perdeu nenhum. É a questão do copo cheio e copo vazio. A gente falou de quatro empates e uma vitória, não perdeu nenhum jogo em cinco jogos. Então assim, dentro do que o elenco do Santos tem hoje, que é um elenco limitado, eu acho que ele está tentando a melhor opção. Colocaria aí uma nota sete ali do trabalho do Bustos até esse momento no Santos. Eu também acho, eu acredito, pelo que está tendo, e aonde está o Santos no Campeonato Brasileiro, aonde está o Santos jogando Copa do Brasil, o que está fazendo Sul-Americana. E ele está conseguindo tirar bastante coisa de jogadores jovens, o próprio Marcos Leonardo, Lucas Pires. A própria torcida do Santos final do ano, achava que o Santos ia lutar para não cair. Ia lutar para ficar bem, para não cair no Paulista, no Brasileiro, e não está assim isso acontecendo. Está ali, tendo uma constante não muito boa, mas está ali, figurando ali entre os dez melhores do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então? Tem WhatsApp agora? Vamos lá, o Fernando de Mirassol, boa tarde. Se o Corinthians passar pelo Santos é candidato ao título da Copa do Brasil, ou ainda é muito cedo? Abraço a todos vocês. Abraço, Fernandão. Valeu, Fernando. O problema é que depois tem Palmeiras e São Paulo, o Corinthians pega o vencedor do confronto. E assim, para mim o Palmeiras hoje é o melhor time do Brasil, essa é a questão. Vai ser clássico, tudo pode acontecer, mas o Palmeiras está muito acima. Então acho que o Corinthians vai acabar esbarrando no Palmeiras. Vou falar o que eu falei aqui, o Palmeiras só perde por três coisas. Erro de arbitragem, muitos desfalques, ou 0x0, 50 no segundo tempo, uma bolinha parada, uma cabeça, gol e... E tem uma situação que foi falada até ontem, a imprensa estava comentando isso, de que o Abel está com um foco muito maior em vencer a Liga, que é o Campeonato Brasileiro, porque ele ainda não venceu. E o treinador europeu dá muita importância para a Liga Nacional dos países, onde eles treinam. E o Abel quer muito a Liga. Então assim, só que a gente, por outro lado, vai ter um clássico na Copa do Brasil. Ele não vai deixar o time reserva, por exemplo, para jogar. É difícil. Fernando Santista de Prudente. Boa tarde, hoje vai dar peixão na Copa do Brasil. Vai para cima deles, Marcos Leonardo. E olha, do jeito que sua defesa do Corinthians é ruim, vai para cima deles, Marcos Leonardo. Está mal. O Cássio está bem, mas a defesa em si... A defesa do Corinthians é ruim, miolo, né? O momento do Cássio está muito bem. Até o Bola de Prata, até esse momento do Campeonato Brasileiro, o melhor goleiro da competição até agora, mas a defesa realmente está falhando. Paulo Castro, salve, Mari Caio. Por gentileza, vírgula, respondam. Dois pontos. O São Paulo tem alguma chance contra o Palmeiras? O Santos ganha de goleada hoje com letras garrafais do Paulo Castro. Esse canalha que escreveu isso. Um abraço, Paulão. Beijo para você, meu irmão. Tamo junto, Paulo. Eu acho que por ser dois jogos, o Palmeiras é muito favorito. Muito favorito. É muito difícil o São Paulo conseguir. Mas não dá para colocar, assim, certeza que o Palmeiras vai passar. Obviamente, a gente está falando de futebol. Mas dois jogos, eu acho que o Palmeiras não deixa a vaga escapar. Eu acho muito difícil. Espere um pouquinho. A gente já volta. Ah, Pela, canta a música, certo, Caio? E a gente está de volta no nosso SBT Esporte. E você que é apaixonado por corrida, saúde e diversão. Aliás, meu amigo, a gente vai falar para você desse evento muito legal que é o SBT Run. É a primeira corrida de rua do SBT em Rio Preto que acontece nesse domingo, dia 26 de junho, com largada e chegada do Complexo Eplenum. As categorias são de 5 e 10 quilômetros e o kit da galera que fez a inscrição acompanha camiseta e medalha. E, gente, as inscrições foram um sucesso e, ó, vale a pena você participar. As assessorias de corridas já estão animadíssimas. E você que se inscreveu agora, prepare-se porque vai ser um grande evento. A realização é do SBT. Organização Alcer. Patrocínio E+, Eplenum, Flipon e Etel Energia Solar. É isso aí. Não perca. É domingo. Seu Caio Esteves, a gente volta falando do São Paulo Futebol Clube que tem reforço no ataque. É, meu amigo. Agora tem, agora vai. Ele vai suprir uma necessidade que o Rogério Senna estava buscando há algum tempo. O lado do campo que não tem atacante para isso. Então, o jogador é um velho conhecido da torcida tricolor. Vamos ver se vai dar resultado. Bora ver quem é. Marcos Guilherme está de volta ao São Paulo. O atacante, de 26 anos, defendeu o Clube do Morumbi em 2017 e 2018. Segundo o jornalista André Hernan, ele rescindiu o contrato com o Internacional e está pronto para a volta. No início do ano, o jogador defendeu o Santos, mas não foi muito aproveitado e foi devolvido para o Inter. O contrato dele terminaria no fim do ano. Então, ele chega sem custos. O atacante vem como uma opção que Rogério Senna vinha cobrando. Atacante de beirada de campo. Ele fez 13 partidas em 2022, marcou dois gols e deu uma assistência. Olha, como eu já dizia aquele bom e velho jornalista barradialista, agora vai. Agora vai? Cara, eu acho que é um reforço padrão São Paulo. Sem dinheiro, chega de graça. Pode ali dar uma movimentada num jogo no segundo tempo, entrando para o São Paulo jogar num contra-ataque. Mas não vejo o Marcos Guilherme resolvendo alguma coisa no São Paulo, não. Acho que é um reforço para repor elenco ali, né, Mário? Porque o Marquinhos saiu, foi para o Arsenal e o Rogério Senna buscava esse atleta mais agudo, né? Que a gente fala, aquele atleta mais de lado de campo. Então, acho que ele chega para cumprir ali um papel, mas resolver que é bom. Eu não vejo. O São Paulo tem contratado muito jogador assim, cara. Muito jogador que você imagina que vai chegar e ajudar de uma forma, e o cara chega e acompanha o elenco. O São Paulo precisa melhorar muito nessa questão de contratação. Vende bem, mas tem contratado mal. E muito, né? Vamos falar do novo Horizontino, que foi rápido e já anunciou o novo treinador para o restante da temporada. É o terceiro comandante da equipe neste ano. O escolhido é Rafael Guanais, de 41 anos, e que estava como auxiliar técnico do Cruzeiro. Ele já trabalhou pelo José Ence, Voto Poranguense, União São João de Araras, Sampaio Correia e Atlético Paranaense, Sub-23, e também a Tombense, né, o Tombense. Pelo Tombense, ele conquistou o acesso para a Série B no ano passado, sendo vice-campeão da C, e o Rafael já vai comandar a equipe no próximo sábado. Então tá aí, é complicado. E o jogo é contra o Bahia, só isso. Que coisa, hein? Jogo difícil lá em Salvador, jogo complicado aí para o Tigre. Mas o Rafael é uma boa aposta. Acho que é um cara que já tem ali a pegada de competições, de divisões inferiores, né, Mário? Trabalhou em grandes equipes também, o próprio Cruzeiro. É um cara que também olha para a base, porque trabalhou no Sub-23 do Atlético Paranaense, que é o time que joga o Campeonato Paranaense. E que foi campeão paranaense com o Sub-23. É um bom time. A base do Atlético Paranaense é muito boa, né? Revela muito jogador bom, sempre foi. Enfim, acho que é uma boa aposta do Tigre. Foi atrás de um cara um pouco mais barato, um pouco com menos nome no mercado, mas que pode trazer um retorno técnico mais interessante, torcer para ele fazer um bom trabalho aí. Acho que a meta do Tigre, a gente sempre fala aqui, permanecer na Série B. Pensar mais do que isso, eu acho bem difícil. Tem que pensar em permanecer na segunda divisão. E tomara que a gente tenha ano que vem Novo Horizontino e Mirassol disputando a Série B, né, Mário? É isso. Sorte aí para o time do Novo Horizontino. A gente também aqui na torcida. Tá certo? Nosso material, todo o nosso programa, sempre disponível para você no tela2.com.br. E se você quer mais notícias de esportes, onde vai, Caio Esteves? Tem no SBT3.com. Tem, inclusive, o Maneco foi contratado pelo Bayer, tem a notícia lá já. Então corre lá, meu filho. Grande abraço para você. Até amanhã. Tchau. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.